O parlamentar faz o seu dever, denunciando o executivo, pegando o dinheiro do povo, jogando fora para fazer política, para uma funcionária que não trabalha 5 mil reais. E quando o vereador denuncia este ato ilícito, é ameaçado. Pois é, eu não te conheço, talvez me conheça, mas se o vereador não me denunciar, eu vou subscrever e vim me ameaçar. Vá da casa de noite, minha ameaça, que eu queria. Porque assim, se você está defendendo o pacto do âmbito, esse ato, eu fico ao pacto do âmbito do povo, você é com limite para cá. O executivo é com limite, eu entorno o plano, a secretaria de obras, de final, de administração, todo o poder executivo é com limite. Porque todos sabem, e um atua com o outro, ainda vai no ônibus, executivo, no horário de previso, e se inscrito ao fim de ir, né, quando é desafiado, a prática, com a roupa, de pagar, não é claro, não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Vou tomar as gratificações dela gratuitamente, porque fazia, porque funcionava já deveutivo, já que eu não vi ao Ministério Público daqui, levei a folha de pagamento, não tenho como dizer isso ainda, mas foi cobrador do Ministério Público de Conta, e vou entregar, eu convertei hoje com o procurador, ele está até no fim do Prefeito, no interior da Bahia, por essa prática, com a roupa, e não firma ao pacto do Júnior, o único, e vou publicar alguns que vou levar a legislação também. Mas, senhor,